O motorista recebeu nossa equipe em casa, em Goianira, mas gravou a entrevista na condição de não mostrar o rosto. Ele é apontado como o principal suspeito responsável pelo atropelamento de cinco pessoas, quatro da mesma família. O acidente foi no último domingo às margens da GO 070 em Goiânia. Uma das vítimas, Cláudio Rosa de Jesus, não sobreviveu. O homem que invadiu a casa de Cláudio com o carro, diz que um outro motorista foi o responsável pela batida. Teve um senhor que quando minha esposa chegou e meu cunhado falou, ó, foi eu que tirei dentro do carro. Eu vi o acidente todinho, ele não provocou. Ele vinha descendo, o outro veículo tinha batido, voltado para a pista, ele bateu na traseira do carro e foi a hora que ele perdeu o controle. O suspeito é motorista profissional de caminhão e diz que sempre dirigiu com prudência. Dentro do carro dele, foi encontrada uma garrafa de cerveja. Testemunhas disseram que o homem estaria aparentemente embriagado. Na entrevista, ele nega. Eu não estava embriagado. A questão de eu ter ficado desnorteado, tonteado lá, foi por causa que eu sofri um traumatismo facial. Então eu bati minha testa, o nariz, machuquei meu olho. Meu olho estava em sangue, estava escorrendo sangue. Como é que eles iam me ver aparentemente embriagado, com o rosto cheio de sangue? O policial conversou comigo, eu não me neguei a fazer o bafômetro. Eu falei, não, eu só ficava assim, gente, a culpa não foi minha, não foi minha. E pode fazer o bafômetro que não foi minha, vocês me desculpem, não fui eu, não fui culpado. Eu só lembro de eu falando só isso e o policial conversando comigo, depois o pessoal do corpo de bombeiro conversando comigo. Eu entrevistei ontem o filho da vítima, do Cláudio, que me disse que você teria recusado a fazer o teste do bafômetro. Isso existiu? Não existiu, o olho nenhum teve recuso da minha parte de fazer. Tanto é que se eu tivesse recusado, eles podiam ter feito exame de sangue, para constar embriaguez em mim. No hospital não foi feito o teste? No hospital foi feito algum teste, alguma coleta de sangue? Mas eu já não lembro, provavelmente sim ou provavelmente não, o dia não sabe, porque eu estava assim, totalmente desdoteada, eles tentando me medicar, me acalmar. Eu lembro que foi postar soro no meu braço e eles foram fazer uma ressonância na minha roupa, ver se não tinha quebrado nada. E depois eles me impusaram para repousar. Se foi feita essa coleta lá no hospital, se for passada para a polícia, você está tranquilo em relação à embriaguez? Estou tranquilo. O acidente foi por volta das 7 horas da noite. O grupo estava na porta de casa, quando foi surpreendido pelo carro desgovernado. A família acredita que o motorista estava em alta velocidade. Qual a velocidade que você estava? Porque o carro acabou perdendo o controle na sua frente e você não conseguiu frear a tempo, né? Por que? Você estava correndo? Eu estava na velocidade de 60, por aí, de 60, 55, por aí. Você? Isso. Eu tenho muita noção da velocidade que eu dirijo, porque eu sou motorista há muito tempo. A gente tem noção do trânsito, da velocidade que a gente anda. E nessa velocidade, você acha que o carro não teria parado antes de chegar até a casa, porque a batida foi um pouco mais acima da casa, né? A questão foi que foi no acúmulo, que eu bati na traseira do carro, eu já perdi o sentido, que eu bati meu rosto no volante. Nisso eu já perdi o controle, eu já não tinha controle de nada no veículo, né? As coisas só foram acontecendo, porque eu já estava com o rosto machucado e desdorteado, assim, toteado, sem um pouco, sem noção do que estava acontecendo. Das quatro vítimas que sobreviveram, duas continuam internadas. Selma da Silva é a mulher do Cláudio que morreu no local. Ela aguarda por uma cirurgia. A vizinha da família, Domingas da Silva Aguiar, também continua no hospital. O estado de saúde dela é o mais delicado. Ela teve um corte profundo na cabeça e, segundo a família, está em coma leve. Segundo a Polícia Civil, os depoimentos sobre esse caso ainda não começaram. Mas o motorista deve ser ouvido na semana que vem, assim que se recuperar dos ferimentos. Ainda, segundo a Polícia Civil, o exame que confirma a embriaguez só é feito no IML. E como o suspeito foi hospitalizado no UGOL, o exame não foi realizado. O advogado de defesa diz que o cliente está disposto a esclarecer toda a história. A necessidade de se comprovar que ele é apenas mais uma das vítimas nessa situação toda. Que foi ocasionado devido à irresponsabilidade por parte do motorista, do condutor do Honda Civic. Mas nós vamos esperar o inquérito policial, fazer os apontamentos necessários e aguardar para ver qual será o deslinde por parte do delegado de polícia diante da sua conclusão do inquérito policial. Eu peço que Deus conforte o coração deles e que a justiça divina vai ser feita de um jeito a outro. Agora a justiça do homem vai ver tudo incertinho que eu não estava nessa velocidade, exaltando que meu carro não tem nem condições de correr nessa velocidade. Nessa velocidade meu carro, como diz o outro, é um carro velho, antigo. Ele é um carro que eu uso para trabalhar e andar no máximo 20, 30 quilômetros quando eu ando nele. Eu só peço que Deus conforte os corações deles e que eles tenham consciência que eu não estava alcoolizado. Circulou uma imagem de que teria garrafa de bebida dentro do veículo. Isso existiu? Que garrafa era essa? Eu tinha uma garrafa pet que a minha esposa tinha colocado num dia anterior, que ela usa para fazer vasos de planta reciclar, para pôr na parede. Se quiser, até na minha parede tem um monte aqui que ela faz, as plantinhas para fazer, para enfeitar a parede de casa. E essa garrafa já estava lá mais de um dia. Que nem era sua? Nem era sua. Ela tinha encontrado e colocava a leva de seguir para mim, para depois eu pegar dentro do carro.